Parceria consolidada, forte e duradoura. Assim, às vésperas de começar a 17ª edição do Novo Basquete Brasil, vem a confirmação da renovação entre Caixa Econômica Federal e Liga Nacional de Basquete por mais uma temporada. O banco que mais apoia e incentiva o esporte nacional será o patrocinador máster do principal campeonato de basquete do país, o NBB Caixa 2024-25. A parceria terá seu vínculo também para a Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas 2025. O contrato de renovação foi assinado nesta quarta-feira, em 02 a 10, em evento realizado em Brasília, em DF. A sociedade precisa de imagens positivas, de bons exemplos, de bons nomes e de boas referências. A Caixa tem um vínculo com os esportes em diversas instâncias, através do repasse que fazemos, e com o basquete não é diferente. O NBB veio para causar uma transformação no segmento. Quanto maior a governança em organizações, maior vai ser a participação da Caixa em conjunto. A Caixa tem um conceito de esporte da base ao topo, temos essa condição de exercer esse papel. Nós precisamos de organizações que tenham responsabilidade e governança para podermos trabalhar em torno dela. O fato da Liga Nacional de Basquete estar conosco, é porque a Caixa acredita nisso e na modalidade, afirmou o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Estou aqui em nome da Liga, em nome de todos os clubes que fazem parte da Liga. Mais um ano da parceria Caixa e Liga, mais um NBB Caixa que vai começar agora em outubro. A Caixa, todos sabem, é uma incentivadora e apoiadora do esporte nacional, desde sua fundação, sua história está ligada ao esporte brasileiro. É uma honra receber esse patrocínio e apoio da Caixa. Vamos em frente, uma nova temporada e espero que seja de muito sucesso, afirmou o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro. Por ocasião do torneio de abertura, que estamos promovendo em Brasília, temos presentes jogadores, técnicos e dirigentes das equipes da Liga, algo que é bastante significativo, porque eles fazem um espetáculo. Com o apoio da Caixa, o nosso interesse é que o esporte se desenvolva para termos ainda mais praticantes. Desde quando aconteceu o anúncio do retorno da Caixa como patrocinador oficial do NBB, o campeonato tem ficado cada vez mais forte e melhor para todos envolvidos com quem busca melhorar o basquete nacional. Foi acreditando nessa constante melhora e crescimento que o vínculo entre Caixa e LNB se fortaleceu ainda mais, com a renovação contratual dos Neymarites e patrocínio por mais uma temporada. Um sinal nítido de que o Banco Federal acredita e apoia o trabalho sério e comprometido que a executa há 16 anos. O primeiro volume da parceria que transformou o basquete brasileiro teve suas páginas iniciais escritas em março de 2016, com a assinatura do primeiro contrato entre a Liga e a Caixa. Até o final do primeiro acordo, na temporada 2018-2019, muitas linhas e imagens registraram momentos especiais da modalidade. A começar pelo jogo das estrelas. Com a ajuda fundamental da Caixa e outros parceiros, a Liga Nacional de Basquete consolidou o JD como o maior evento de esporte e entretenimento no Brasil. Em 2016, foi estabelecido pela primeira vez o conceito de Fan Zone, área de entretenimento ao público, com diversas atividades e opções de diversão. Nos anos de 2017 e 2018, a Liga realizou as maiores edições do jogo das estrelas da história, com a presença de mais de 10 mil pessoas em cada dos dois anos, no ginásio do Ibirapuera. E a Caixa estava lá. O impacto foi grande e teve o reconhecimento do mercado e da mídia. O site da revista Exame, por exemplo, afirmou em 2017, o esporte brasileiro é antes e depois do jogo das estrelas do NBB. Nesta última temporada, o jogo das estrelas, novamente realizado no Ibirapuera, teve cara de grande acontecimento internacional graças ao apoio fundamental que a Caixa teve na semana do evento. Não apenas isso, afinal, ao longo de todo o NBB Caixa, a instituição esteve presente nas principais quadras do país, transmissões e publicações que a LNB produziu, fosse com ações pontuais como nas megarrodadas da virada, em dezembro, fossem ações promovidas pela instituição em jogos da temporada regular, ou ainda durante os playoffs e finais. A Caixa acredita e ajuda tanto o basquete nacional, que até um novo projeto, o NBB Trio, foi posto em prática justamente com o incentivo do banco. E tudo isso foi apenas o começo no ano de retomada da parceria. Ou seja, com a renovação as possibilidades de fortalecimento do basquete nacional se ampliam para um campeonato ainda mais competitivo, com maior visibilidade e maior comprometimento com o fomento do esporte desde a formação na base até o alto rendimento nas principais competições no continente sul-americano. A atuação na esfera social, tão importante para as duas instituições, foi muito reforçada entre 2016 e 2019 e voltou no novo acordo de 2023 e terá mais um ano de extensão. No contrato anterior, Liga e Caixa implementaram o prêmio NBB Caixa Social, que tinha como objetivo promover ações sociais e ambientais realizadas pelas equipes que disputam o campeonato, buscando aumentar o engajamento social e ambiental utilizando o esporte como uma importante ferramenta de desenvolvimento humano e conscientização ambiental. Nesta nova fase, a Caixa acompanhou de perto o surgimento do Tratado Antirracista pela Diversidade, que a LNB desenvolveu para as suas competições, além do fortalecimento das práticas ES que a Liga tem promovido gradativamente, tanto na área ambiental quanto nas questões sociais, já que a parte de governança tem sido constantemente bem-sucedida, um ponto forte ano após ano.